Nesta quarta-feira, dia 23, por volta das 22 horas, a guarnição do PPT, em rondas ostensivas na rua Vitório Miller, no bairro Monte Alegre, em Camboriú, avistou um homem à atitude suspeita e procedeu à abordagem. Nada de lícito foi localizado com o sujeito de 31 anos. Contudo, foi encontrado em busca veicular, seis peças embaladas de entorpecentes semelhantes à maconha, pesando aproximadamente 2,6 kg. Na sequência, a guarnição do PPT, deslocou a indiligência até sua residência, sendo autorizada a entrada por sua esposa. Em busca domiciliar, foi localizado no quarto, mais entorpecentes. 512 gramas de maconha, 58 gramas de cocaína, 21 gramas de achixe, balança, faca e plásticos para embalar os entorpecentes. Indagado, o homem assumiu a propriedade das drogas. Diante dos fatos, o criminoso foi preso para os procedimentos cabíveis. O traficante, já possui 13 boletes de ocorrência incluindo, ameaça, desacato, resistência e dano. Legenda Adriana Zanotto